Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anuncia daqui a pouco novas regras para o financiamento estudantil. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda do presidente com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carolina, bom dia, um bom dia a todos. Aqui já está tudo pronto para começar o evento, os convidados já chegaram e durante a cerimônia o presidente Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho vão anunciar as novas vagas do FIES para 2017. Atualmente são ofertadas cerca de 75 mil vagas para o segundo semestre, mas esse número deve aumentar. Além disso, durante a cerimônia também serão lançadas as diretrizes do novo FIES. De acordo com as regras atuais, o financiamento deve ser renovado a cada semestre. Mas agora é possível que esse contrato seja válido para todo o período. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TVNBR. E agora pela manhã, o presidente Michel Temer também participou de várias reuniões com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e com o deputado Laerte Bessa. E à tarde o presidente embarca para Hamburgo, na Alemanha, onde participa da cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Na pauta, temas como terrorismo, refugiados e meio ambiente. Na matéria da TVNBR, você vai entender como surgiu esse grupo e qual a importância dele para o cenário mundial. Vamos ver na matéria da repórter Luana Karen. Criado a partir das crises econômicas que afetaram vários países na década de 1990, o G20 nasceu em 1999 para tratar das necessidades e desafios do sistema financeiro internacional. De lá para cá, as pautas foram ampliadas. E hoje o grupo é considerado um dos principais espaços de discussão e tomada de decisões do mundo. Há uma demanda por governança no mundo contemporâneo. E há uma demanda por espaços mais apropriados, espaços institucionais mais apropriados, nos quais os países possam dialogar, possam estabelecer formas de coordenação, possam tentar de alguma forma harmonizar esforços no sentido de responder a esses desafios de governança em diferentes campos, não apenas em matéria econômica. O G20 é formado pelas maiores economias do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, e a União Europeia. Os países do grupo detêm 90% do PIB mundial, são responsáveis por 80% do comércio internacional e reúnem dois terços da população mundial. O grupo também é responsável por 84% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. No G20, o Brasil ocupa posição de destaque por seu compromisso com a preservação do meio ambiente e também por ser um dos maiores produtores mundiais de comida. O Brasil é também considerado um país muito importante do ponto de vista agrícola. Somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, portanto, isso hoje é fundamental para a economia mundial. A cúpula do G20 vai ser realizada nos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha. Na pauta desta edição, devem entrar temas como aquecimento global, imigração, terrorismo e comércio internacional. E o Brasil deve levar a experiência que teve no tratamento desses assuntos. O Brasil pode colaborar com todos os temas. Na questão do ciberterrorismo, nós temos uma experiência importante nessa questão, porque é uma área onde o Brasil avançou muito nos últimos anos, a área de tecnologia da informação e telecomunicações. Então, as nossas empresas, nossos organismos, eles estão preparados, eles têm medidas de segurança muito apropriadas. Veja, por exemplo, que no caso das Olimpíadas e no caso da Copa do Mundo, o Brasil estava muito bem preparado, não aconteceu absolutamente nada, porque a gente tem know-how nessa área. Também há expectativa de que o governo brasileiro fale sobre o processo de recuperação da economia do país. É uma grande oportunidade para o Brasil e para as autoridades econômicas, o ministro Henrique Meirelles estará presente, de também mostrarem à comunidade internacional o que consideram ser os aspectos positivos da trajetória recente da economia brasileira, ou seja, uma trajetória de recuperação, segundo o próprio governo. E até 31 de dezembro, todo imóvel localizado em área considerada rural, independente da atividade, deve fazer o Cadastro Ambiental Rural. Com o cadastro, o agricultor pode ter acesso a programas de crédito rural e o governo pode criar novas políticas ambientais. A inscrição no cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental do imóvel e permite à União conhecer e gerir situações do solo. É de natureza declaratória, uma declaração do proprietário em relação de como está a sua propriedade, a situação ambiental, vamos dizer assim, da sua propriedade, ou seja, o que ele tem de área com remanescente de vegetação nativa, como está a área de preservação permanente, por exemplo, em relação aos cursos d'água, a área que fica ali à margem dos rios, se está vegetada, se não está vegetada, o que ele tem de área destinada à produção. Com as informações do cadastro, é feito um novo planejamento ambiental e econômico para o uso e ocupação do imóvel rural. Esse retrato que a gente consegue fazer com o Cadastro Ambiental Rural, ele é fundamental para nós, da gestão ambiental, que trabalhamos com esses dados, para a gente melhorar e apoiar com ações para recuperação de florestas, enfim. E para o produtor rural, é um excelente instrumento de planejamento econômico e planejamento do uso da sua propriedade. Rosani, que é plantadora de flores, já fez o cadastro e sabe da importância que ele tem para os agricultores. Nós, produtores, que a gente tinha essa preocupação de se ter um equilíbrio entre produção e meio ambiente, a gente tinha muita dificuldade, porque alguns faziam corretamente, outros devastavam mais, e muitas vezes, por falta de fiscalização, o próprio Estado não tinha esse controle. E o Cadastro Ambiental Rural, ele vem justamente para ter esse mapeamento do território e um certo equilíbrio entre parte urbana, ambiental, rural, produtiva. Mais de 4 milhões de imóveis rurais já se cadastraram, o que representa uma área de 410 milhões de hectares em todo o país. Com o Cadastro Ambiental Rural, o agricultor poderá acessar programas de crédito rural. Qual é a sanção que o produtor tem se não aderir ao cadastro? Não tem nenhuma multa, não tem nenhuma punição efetiva se ele não realizar o cadastro, mas se ele não fizer o cadastro até 31 de dezembro de 2017, a partir dessa data, ele não consegue mais crédito bancário, crédito rural no sistema financeiro para a sua produção. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos em uma hora na nossa próxima edição, ou a qualquer momento, direto do Palácio do Planalto, com a cerimônia de lançamento do novo FIES. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho